Música O sorteio será transmitido pelo canal da TV IFMA no YouTube no dia 24 de fevereiro. Neste mesmo dia, iremos divulgar o resultado preliminar com os selecionados a partir das 18h no site do IFMA e nas portarias dos campos. Já no dia 26 de fevereiro, ocorrerá a divulgação do resultado final. Música A lista de excedentes é a relação de candidatos que poderão ser convocados caso haja vagas remanescentes depois do período de matrículas regulares. A ordem de classificação desses candidatos também será definida por sorteio. A primeira convocação de excedentes está prevista para o dia 19 de março. A segunda convocação está prevista para 5 de abril. Música Música Música